Fala aí, nesse início de vídeo eu peço que vocês deixem um like Cara, o like não leva nem um segundo, não custa nada E com esse like nós vamos continuar postando vídeos todos os dias Fala galera, mais um vídeo do canal Clashão E hoje a gente vai fazer um vídeo que eu vi que tá rolando na gringa geral fazendo aí O desafio do grande foguete com o barril de goblins Eu já montei o nosso deck pra vocês tá bem ligado aí do que vai acontecer Seguinte galera, seguinte O foguete combinado com o barril de goblins jogados no mesmo lugar Mais ou menos aí na metade do trajeto O foguete esconde o barril e dá um efeito muito doido mano Muito doido mesmo A gente vai ver se a gente vai conseguir vencer Eu espero muito que a gente consiga Também com deck de executor, tronco, bola de fogo, tornado, mineiro, fornalha Só cartinha ó, top Então vamos lá, vamos começar aqui essa batalha Cara, a minha internet tá uma porcaria Eu tô a tarde toda pra tentar gravar isso Por favor que não caia Olha, já começou o do chorinho O chorinho também pra ti Porque ele sabe cara, o chorinho é a coisa que mais irrita nesse jogo Vamos lá, vamos esperar ele começar Botar alguma cartinha Nosso oponente Skiller Skyler, meu clã Smasher Mano, a gente vai começar Não, não vai dar muito certo Vamos começar com o executor Ok, de buenas Ó, já começou na raiva Vamos botar um show Cara, Skiller Que é tu peco, mano Hum, hum Ó, vou mostrar pra vocês Eu vou colocar exatamente no mesmo lugar Ah, não foi Por enquanto não Joguei errado Calma aí, calma aí Tem que jogar muito rápido, mano Tem que jogar muito rápido Eita Cê é louco, tio Ai Cê é louco, tio Não, 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 não Ele vai levar minha torre já, mano Ele já vai levar minha torre Chorinho, chorinho Nossa, já levou minha torre Já levou minha torre Esse cara não tá pra brincadeira Eu vou colocar aqui a bola de fogo Ok Nós não conseguimos ainda fazer o efeito Do grande foguete com um barril de goblins A gente vai conseguir, mano Relaxa, relaxa Vamos lá, vamos esperar ele Começar aqui a partida Molecada, que doideira Mano Do céu Maninho Cara, a gente vai colocar o nosso Executor nível 4 Pra tentar bater ali naquele Executor nível 3 dele E no gigante dele também É claro Logo atrás ali já colocamos Mano, vamos arrastar tudo pra cá, ó Arrasta tudo, arrasta tudo, arrasta Nossa, que combo, mano Que combo Meu Deus Só aqui no canal Clashon Só aqui no canal Clashon Vai Pum Na cabeça Nossa, mitamos Mitamos nesse combo E ainda conseguimos ali Deixar o nosso Executor Com a vida completamente cheia Vida cheia Muito bom, né galera Ah, véi Sacanagem Sacanagem isso daí Meu, eu vou tentar agora Vai Concentra, Lucas Vamos tentar jogar tudo Ao mesmo tempo Peraí Meu Deus Ah, véi Não consegui Calma, calma Ah, galera Meu Deus do céu Não consegui Vamos lá, Goblinzinho Leva essa porcaria Ainda não levou, mano Que porcaria Que porcaria, mano Ok Vamos tentar fazer isso Na segunda torre Eu não tenho essa Toda essa coordenação motora Pra fazer isso, véi Eu queria muito ter isso Sinceramente Mas eu sou muito ruim Tô brincando, galera Vamos lá Vamos tentar, cara Vamos tentar com tudo Ele vai ter que colocar Esses bárbaros de Elite Ok Já colocou Mano Vamos sugar isso aqui Tudo pra cá, ó Vamos soltar uma bola de fogo Ainda ali E já vamos Meu Tá, vamos tentar soltar Novamente isso aqui Ó, olha lá Olha lá Não, véi Eu não consigo fazer Ó, viu, ó Mais ou menos Explodiu Os Goblins ficaram Atrás da fumaça E eles ficaram Mais ou menos invisíveis Tá bom Tá bom Mano Vamos puxar tudo ali Pro meio, ó Soltar uma bola De fogo Cara, esse combo é muito bom Esse combo é muito bom Vamos soltar agora Aqui também Um tronquinho Meu Travou minha internet Para com isso, véi Para com isso, véi Não, não, não Não, não A gente não pode perder A gente tá aqui numa zoeira doida Para com isso, véi Volta, internet Volta, volta Tô tentando botar as tropas aqui Porra, mano Não faz isso comigo Sério, sériozão Cara, não Já era Já era O wi-fi caiu Mano, por que isso A gente tá jogando aqui no 3G 3G safado 3G safado Ah Nossa Voltou Vocês viram isso Voltou ali Já tomando na cabeça E perdendo A gente não vai desistir A gente não vai desistir Vamos tentar de novo Fazer essa zoeira Vamos lá Por favor Na internet Não caia novamente Mano Não caia novamente Que senão os meus inscritos Vão ficar P da vida comigo Meu Deus Vamos colocar aqui Mineiro Cara, eu não tenho nada Pra fazer Não, não vou soltar não Eu vou tentar combar Novamente ali O que a gente queria Que é pegar aqui Ó Vamos soltar desse lado Ó, ó Pera Agora foi Agora foi Agora foi Ó, barril escondido Bum Ele vem Ah, moleque Tu viu, né Ele soltou a flecha Pensei que ele não ia ver Essa zoeira Mas ele viu Demos um com bacaninha Bonitinho Vamos tentar fazer Esse com mais perfeito Ainda, galera Vocês vão ver Saiu bonito agora Saiu bonito Mas vamos tentar de novo Tem que soltar muito rápido Ok, leva logo Vamos Tá bom Tá bom Tá tranquilo Tá favorável Essa cara Parem de me chamar Nesse maldito WhatsApp Estão me desconcentrando Mano Vamos lá Vamos levar esse dragão infernal Olha Olha Eu espero que a gente leve ele Ok Boa, boa Manamos bem Mandamos muito bem Vamos soltar aqui o mineirinho Desse lado A gente vai ter que levar uma torre, né galera A gente não pode ficar moscando Tá, já vamos soltar também o tronco Pra levar todos os esqueletinhos da zoeira E vamos fazer novamente o nosso como bolado Mano Que porcaria Vamos tentar arrastar esse genuete pra cá Pra outra toda Boa Deu certo Deu certo Vamos tentar fazer o nosso como boladão, então Mano Mano Para com isso Tá, vamos lá Vamos tentar fazer Tem que pegar com as duas mãos aqui Ai, acho que não foi Ai, ai, ai Foi, foi, foi Tá escondido Tá escondido Nossa senhora Ai, cara Esse cara é muito ninja Ele tá vendo Ele tá vendo O que a gente tá fazendo Bom Vai entrar no 2x agora A gente não pode perder Tamo aí com a chance da internet cair Porque eu tô nesse 3G safado Mas a gente tem que gravar vídeo, né rapaziada Eu tô prometendo aí um vídeo por dia Então tem que rolar um vídeo por dia Vamos arrastar essas porra tudo aqui pra cá Desculpa o palavreado Foi mal mesmo Vamos colocar o mineiro aqui agora Hum, ok Ok Mineirinho indo lá Vamos soltar aqui a bola de fogo Mano Leva logo essa mosqueteira safada Boa Levamos Agora vamos colocar outro executor aqui Falta pouquíssimo pra acabar esse jogo Mano Mano Vamos colocar a fornalha aqui Faltam 20 segundos apenas Vamos soltar o barril de Goblin Pra levar esse GG real E vamos soltar Ah, véi Não vai levar Vamos soltar ali o foguetão 10 segundos, véi Não Vamos tentar Ai, vamos tentar Ai, mais uma Foge, foge 5 segundos 4 3 Que trollada Que trollada Que trollada Caraca, galera Conseguimos trollar ali com o tornado E ainda conseguimos vencer essa partida Com esse deck bizarro ali do foguete do barril de Goblins Um escondendo o outro Um efeito muito da hora que acontece com essas duas cartas Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo E se curtiram, mano Deixa aqui o like É novo no canal Já se inscreve E se não segue nós ainda no Instagram Segue lá que tá perdendo A gente posta muita coisa E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo junto Cismar Trompas E aí